Rodrigo Santoro, um ator, um astro, já filmou com as melhores atrizes do planeta. Seu boneco é o brinquedo mais vendido no Japão. Ele consegue tudo, menos usar o bônus da sua operadora como quiser. Zé, mas é que eu não queria outro celular. Não dá pra trocar por outra coisa? Não. Tá bom, obrigado. Só na Oi você ganha crédito. Aí você decide se leva um smartphone ou compra outra coisa. Na Oi você pode sim. Oi!